A Barranca do Rio de Janeiro Minha canoa reforzada Do tronco de um tamborim Eu levo a minha canoa Deixo sentado na proa Bem antes do sol sair Eu tenho um poço cevado Debaixo de uma fiqueira Amarro travessando Na boca da corredeira E jogo a linha larga Com a chumbada madeira A minha satisfação É pisgar um beijo e pão Pra linha fazer zoeira Quando vem rompendo a aurora E as arabocas brilham As estrelas perdem o brilho Vão ficando pequeninas E o sol nasce avermelhando Lá no alto da colina E o vagão todo e gafiando As capivaras passando Eu disparo a carabina Quando vai escurecer Naquelas curvas somadas Naquelas curvas somadas Corremando o rio asfim Com a canoa lotada Ouvindo no pé da serra O divino da pintada No meu rancho na floresta Eu gosto de canta e tesca E levo a vida folgada